1, 2, 3 Oi pessoal, daqui é o Martinez Para mais um vídeo Bem pessoal, não vejam todos para dizer o que é Pois é, GTA San Andreas E bem, bora lá então, aqui a jogar GTA San Andreas Continuar Zez Isto é um furo do caraças Isto é um furozinho Uma pá, uma costalização Tem aqui muitas armas Bem, bora lá então, ver o que é que vai acontecer É San Fierro, portanto siga Caral, é o San Fierro Está fechado Eu posso sinceramente dizer Eu gostaria de estar aqui Ótimo! Agora você tem o presente para aquele amigo meu, certo? Você conhece o cara que me e o Officer Pulaski Está fechado? É Por que você põe isso na sua casa E lhe dê Wee Tip a call Ei, mothafucka O que é que é que eu não conheço 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 Eu, meu irmão É que eu não conheço Caral, ele é a D.A. É que eu não conheço Ah, sim? E aí? E aí? Onde eu vou encontrar ele? Ele está no hotel do VanCoff, no financeiro Oh, para certeza Vale Ok Sim Não Tchau Me eus Você tem a call do meu D.A. . . . ipt Eu acho que devia ter de trocar de roupa Zex. Já não estou em Los Santos. Estive em Badlands. Eu vou ter de trocar de roupa Zex. Vou vestir aqui o meu oponente. Ai que boliço. Olha lá foste. Já foi Zex. Vamos lá então ver o que é que se vai passar aqui. Fui, seguir? Então vamos seguir. Estão a chegar aí? Ah, estava a dormir. Você não vai precisar disso, cara. Ai, Jesus. Vão para o local de entrada de carros. Bora, bora, bora. Siga Matinas. Siga, siga, siga. Corre, corre, corre. Olha o que eu tenho de trocar roupa nova Zex. Vão para a roupa nova Zex. Vou para a roupa Zex. Ah, você deve ser o novo garoto. Fique em linha. Ou seja, é um carro verde. Será que é aquele? Eu acho que é este. Não, não é. Não é este. Que agora não tem pinta de advogado. Acho que é aquele. É aquele. Bora, bora, bora. Olha o tempo. Ai, olha o tempo. Isto tem tempos. Pô, ainda vi o tempo, pá. Que bem eu não botei com o carro, né? 1 minuto e 46 Amor Matinas, não batas com o carro Ai Jesus Bora, bora, bora Siga, 1 minuto e 22 Não tenho o carro intacto ou de gadeira a montar, ok O carro está intacto, mano Eu nem bati com o carro É lá Epá, ele está aqui uma trovada, homem e mãe E a senhora meia, vou passar a luz O que foi isto? Vá para fora, ensinamento e deixe-me os tiras Ok, bora, bora E lá vão o gajo, vim buscar o carro O carro está aqui, bora O gajo está aqui, vim buscar o carro O gajo está aqui, você vai buscar o carro Atenção, vim buscar o carro Amor Matins, que rápido! Está cansado o rapazinho, está cansado já. O que você está comendo aqui? Eu vou ter a sua bada, você moron! Calma! Você encontrou algo lá? Não encontrou algo? Ele tem meio de mexico aqui. Deve ter dois tonos de meri aqui. O que? Mas eu nunca vi. Como poderia ser? Uma defesa que você tem lá, amigo! Desculpa! O CJ tá bravo! Bem, é preciso de que... Olha, olha... Entrando no marco, os ensinamentos não funcionam... Desculpa! Oi, eu agora tenho um uniforme. Espera aí que eu vou comprar roupas novas, acho. Como é que uma moto tem rádio? Isto é que me parto todo. Bem, vou aqui comprar roupa. Isto é a ser roupa fina, não é? Isto é a ser roupa fina, vocês. O que vai ver? A gente vai ver roupinha aqui. Uh, um cliente. Isto é o que me muda, senhor. Obrigado. Bem, deixa eu ver roupa aqui. Deixa eu ver o que é que há aqui de roupa, vocês. Vamos ver, vamos ver o que é que há aqui de roupa. O gajo precisa de toda coisa. Bem, aqui. Blue, black, strip, brown, sky. Hum, hum. A luz é toda e ver a luz, não é? Deixa eu ver. É para não é este não mano. Esta não, Zez. Esta não. Esta blusa não. Esta não. Isto não. É uma cena melhor. Jean Jackson, deixa eu ver este. Olha, está mais fixe. Já vou levar esta Vou levar esta Não me tens mais caras que são as melhores Deixa lá ver Black hoodie, brown, sky blue shirt Yellow shirt, grey shirt, blade shirt, green legal tee Vamos ver aqui uma yellow shirt Vamos ver como é que fica Uma yellow É mano, pareces...nã, não, não Vou honestir isso Não, não, não Não, não, não Vou gerar aqui uma grey logo tee Não, não Não, não 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 Isso é mais da merda mano, os fogos Ill está aqui não iaきます Entre as blusas Não há aqui e nada de jeito Ate Sky blue shirt Ia não mano Phoenix, por amor a santa Ne piana Phoenix Alex Pw used É isso, és fogo. Blue Calyx que é isto. Hum, umas black. Acho que black fica nice. Ah, esta fica fixe. Agora, vamos buscar uns ténis, gente. Uns sapatos. Grey Boots, Red Boots, Brown. O que é o Hiking Boots? Não, 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 não. Ixi, vai para a tela, não, não, não. Não, 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 não. Umas Grey Boots. Fica fixe. Está fixe isto, isto é fixe. Está fixe isto. Está nice, isto está nice. Agora, deixa eu pegar aqui mais correntes. Lift Chain Gold Cuban. Oi, oi, está a bossa. Mas, isto não fica bem com isto. Acabei com a tela ali mano. Para isto, tenho que comprar uma t-shirt mano. Que é isto? Ai Mãe! Não! Lift Chain. O que é a Lift Chain? Relógios. Zip Gold. Aia mano, esta corrente está bem fatada aqui. Ai que caralho. Tenho que ter esta corrente aqui. Esta corrente está bem fatada ali. Estou trocado de lesão. Vou ver o Blue Oldie. Não mano, isto está fatada ali. Aquela corrente fica bem mal ali. Bowling Short. O que é isto? O que é isso? F***. 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 Esquece. Estudei em carceres. Black Shades. Brown Shades. O que é Black Shades? Olá. Estás bonito. Sim está bem. É este mesmo. É só este casaco ai que tens de trocar. O resto está fixo. Um chapéu. Black Sun Hat. Cap. Cap. Capside. É. Está bruto. Não. Mas este cap ai não está a combinar bem com a cena. Máquina mano. Hummm. Black Sun Head. Seu ok. Uhsh. Vai ser mesmo isso. Vai ser mesmo isso... Não, mas eu quero ir fazer um penteado. Não vou estar a usar isso. Não vou. Não. Sai. Pronto. Está-se bem. Pois logo venho aqui ir para buscar. Você. O que é que está ligado agora? Ei Cesar, o EA está saindo em San Fierro, certo? Certo, mas eles estão usando bicicletas e eles vão cruzar o contrário. Não está certo agora, tenho que entrar em alguma coisa. O que é que é este? A moto está cheirada. Vê se este aqui tem roupa melhor. Isto hoje vai ser mesmo para andar aqui a trocar de roupa. Deixa eu ver se isto tem roupa. Ah, bingo! Bem-vindo à minha humbluia. Estão precisando de meu espaço, baboso! Sim, claro. Eu sei. Fica bem ali com a cena, né? Deixa eu ver esta. Não, 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 não. Tem que ter outras cenas. Isto não está grande. Um bom dia, senhor. Sempre um bom dia, senhor. Sempre um bom dia, senhor. Obrigado filha. Obrigado. Agora é só ir trocar coisa. É o da moto. É só ir ao borabeiro. Agora, onde é que anda aqui o gajo das tesouras? Porra? Estás aqui tão longe? Fique-se. 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 Nunca tens cuidado de andar de moto. Fique-se no caixão na moto. Mostra lá. Não. Detail cut. Não. O que é isso? Groove cut. O que é isso? Acho que dá para ver o que é isso. O que é isso? Vai ser um ótimo. Vai ser este. Vai ser um ótimo. Vê-lo de novo? É... Vai ser um ótimo. É... 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 Aca, já está em melhores condições que é tua. Oh tens a policia a atrar. Ainda estás quieto. Oh o tens. Onde é que é a entrada esta cena? É aqui? Mora lá. Estão comer qualquer coisa? Você é um businessman? É bom! É bom! Se você voltar, você é um moronho! Se você voltar, você é um moronho! Ahn... Tenho aqui esta casa que é a mais perto. Vou comprar esta casa aqui. Mas antes de comprar uma casa vou o que quiseres. Hoje andamos as compras. Não há nada está disponível para comprar. Uh! Gosto isto. Tudo que você precisa para ficar bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. É isso aí. Os vozes estão vindo, você ouve? Bem, vamos comprar o meu cubico. Agora eles estão vindo. Cuidado. Cuidado, cara. Vamos aqui. Vamos lá para frente, vamos lá para frente. Aqui. Então, não é aqui? É a fone. Se nem caralho a gente tem nenhum caralho. Cuidado, querida. Bora. Agora vai já aqui, vocês. Boa sala. Mas pronto. Pessoal. Cá por aqui, ok? Ei, gravar. Ah, tá. Bem. Cá por aqui, ok pessoal? Espero que tenham gostado. E pronto. É isso. Fora das aberturas e tchau. Tchau. Tchau.